Eita, a remeão está aqui a pala que levantou a dianteira, hein Romão, a estrada aqui cá acima da vaga Ei! Bora minha afetatia! Bora afetatia! O assunto aqui vai... A estrada do assunto vai cá acima da vaga, hein Eita, que linda! Eita, que linda! Está passando ali onde é o riacho aqui quando chove Nós estamos na época de seca Está passando... Está passando só vento, hein Patrocente de cá Da prefeitura De cá, sempre de dentro, hein Olha, tem uma pedrinha aqui, vamos ver como ela vai... Vamos ver que a lama vai pegar aí, vai Pegou aí, ó Ó que está aqui, ó Paulo Tem pedra que foda, hein Eita, passando legal ali na pedra Já está mais de... 2 km já, hein Desde que eu comecei o vídeo É, perde, hein A viga já está patinando, hein Eita, passando Eita... Aí fahren de volta, hein, é um vai e vem, faz uma estrada, hein